Essa é boa, hein? Ou não? Tá agarrado! Tá agarrado, gaúcho, velho! Ó, ó, cara, é no frog, mano, elas querem porque querem o frog, olha que cena linda, velho, é demais, moçada, é demais, ó, Rafa lá, o gaúcho, velho, e as traíra, ó, meu pai, é demais, engraçado, nós estamos pescando várias riscas e só está querendo frog. E aí, galera, quando ela bate para ficar mesmo, pode acontecer o que for, mas não sai. Quando ela dá, olha, foi embora. Quando ela dá, enchei na isca, não tem quem salve ela. Aí, mais uma. Opa! Opa, muito bem! Vamos deixar ir para o fundo, senão ela entra nessa sujeira aí. Aí, ó. Dá teu show, dá teu show, dá teu show, dá teu show, dá teu show. Isso! Muito bem! Charutou tudo. Olha aí, ó. Onde que ela botou, ó, o anzol, rapaz. Todo cuidado é pouco. Caiu de bico, hein? Não reclame. Aí, ó. Aí, ó. É. Uou, bonita! Capa preta, hein? Essa está bem carijó, ela. Olha aí, ó. Olha a mais gorda que eu peguei hoje, hein? Bem gordinha. Calma! Tu é doida? É. É. Olha aí, ó. Com certeza a mais gorda que eu peguei hoje. Olha aí. Olha aí, senão. Olha aí, senão. Com certeza a mais gordinha que eu peguei hoje, ó. Que bonita. Que coloração, né? Desistiu de ir pro outro lado? Desistiu de ir lá? Cara, eu tomei uma pancada, uma traíra bem boa ali, hein? Ó, vem aqui tirar uma foto, fazendo um favor, já que tu tá aí. Segura aqui pra mim um pouquinho. Puxa. Atirando com o meu fuzil é fácil, né? Hã? Emprestei a vara verde pro homem, porque a vara dele não tava dando conta. Eita, a vara não tava dando conta, não? Não tava dando conta, não, né? É, aí eu tive que emprestar a minha vara pra ele aí, ó. Olha aí, ó. A vara pegou, ó. A vara faz toda a diferença, rapaz. Olha aí, pessoal, terminamos a primeira parte da pescaria. O primeiro período da manhã, a gente tem o dia todo de amanhã ainda. Vou mostrar pra vocês duas coisas. Vou mostrar pra vocês o tamanho dessa barragem. Ó, vocês tão vendo tudo lá atrás, ó. E eu vou mostrar mais ou menos onde a gente pescou. Ó. A gente pescou nesse bico. Fez toda essa volta, pescou no gramado, no campo de futebol lá. E foi até aquele bico que pescou lá atrás, só. Foi o que a gente fez agora de manhã. Então, tem toda essa área aqui pra pescar. Todo lado de cá, todos esses braços pra cá. Ah, outra coisa. Aproveitar pra falar pra vocês, assim, ó. Essas terras aqui, ó. Na real, são todas minhas. Tá vendo? O que vocês enxergarem debaixo da unha aqui, ó. É tudo meu. Unha que pera em pouco, né? Meu Deus do céu. O cara desse foi ruim. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o nosso campamento ajeitado, né? Agora tem sol, dá pra mostrar. Bagualão pra vocês. Chega só, chega só. Sejam bem-vindos na nossa casa. Olha aí, ó. Uma luninha aqui, ó. Se chover e também pra não cair nada em cima. Nossa mesinha de bistrô. Aí, ó. Carretinha que virou cozinha. Churrasqueira. Churrasqueirinha do Johnny. Terceirão aí, né? Comprei essa churrasqueira aqui. Porque eu vi ele usando e achei massa. Realmente é muito boa. Já usei, vocês já viram aí no canal. E ali um foguinho que a gente vai fazer depois também pra esquentar uma água e tal. Aqui. Nossa fonte de energia. Carregando as baterias aí da GoPro. Aí temos luz, ó. Temos três luzes. Com interruptor e tudo. Isso aqui eu comprei no Mercado Livre, tá, galera? Tem conta lá como iluminação de emergência pra carros. Iluminação 12V de carro. Bem fácil de achar. Bem baratinho. Compensa, tá bom? Essa única coisa que eu vou fazer é eu vou trocar por uma lâmpada. Eu não tinha testado. Vou botar uma lâmpada mais forte. É uma lâmpada muito fraquinha de 5W de LED. Pegar uma de 10W de LED eu acho que já vai dar uma boa ajuda. E vamos ver quanto vai durar essa bateria. Eu acho que ela vai durar os dois dias tranquilo, tá? Vamos ver. Aviso vocês. Vou tomar uma agora, valeu? Querem participar? Então eu vou deixar vocês participarem desse momento. Vem cá, vamos ver. Opa! Opa! Tudo bom, gurias? Cara, eu vou falar, viu? Que caminhada. E olha, deu dor nas costas. Quer ver, ó? Estralou as costas. Agora, pronto. No cuti-cuti é bom demais, né? Valeu! Eu vou começar. Tchau. 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 Eu quero mais.